Então agora nós vamos falar sobre duas coisas, holdings e fusão, holdings e fusões. O que é uma holding? Holding, meu filho, é uma empresa criada para administrar outras empresas. Quem vai dar um exemplo clássico de uma holding hoje? Grupo Silvio Santos, que foi criado para administrar as empresas de Sra. Abravanel, que é o Silvio Santos. Uma holding que nós tínhamos aqui no Brasil, que durou, se não me falha a memória, de 1989 a 1996, foi a Auto Latina, que acabou administrando a Volkswagen e a Ford. Ora, só que a Ford e a Volkswagen tinham visões diferenciadas de conquista de mercado e não deu certo. Mas de 1989 até 1996, foi aquela época que seu avô, seu pai, teve aqueles veículos que eram quase que híbridos. Era a Gol com motor de escorte, era a Del Rey com motor de Santana, era o Versalhes e o Santana, que eram carros gêmeos, Apolo e Verona e por aí iam. Então isso é uma holding, uma empresa criada para administrar outras, não produz nada. Fusões. Quando empresas acabam fundindo seu capital, principalmente para participar, ter poderio para concorrência internacional. O exemplo clássico de fusão no Brasil é a Ambev. Foi a Antártica, Brahma, se não me engano a Skol, posso estar enganado? Que até na época a Kaiser queria entrar, não deixaram a Kaiser entrar, porque senão geraria um truste. Aí depois ela se juntou com a Interbril Suíça e hoje ela é chamada de Abenbev. Tanto é que o pessoal da Ambev são as maiores futuras do Brasil. Não é, não, do Brasil. Depois você tem hoje a BR Foods, que é, no caso, a Brazilian Foods, que é Sadi Perdigão, Itaú Unibanco, que também se fundiram, e também a JBS Friboi. Então são exemplos de fusões. Então, holding, empresas para administrar outras empresas, nada, produzem. Fusões, empresas que se juntam, numa, apenas em um complexo, e aí dominam o mercado, aí no caso, a Abenbev ou a Ambev, como alguns falam. Então, filho, curtindo o Tower of Power aqui, na moral, tranquilo. E a gente vai seguindo em frente, porque tem muita coisa a fazer ainda. Cansado, mas é assim que funciona, né? Um abraço aí, é nóis. Tchau, tchau.